O Ministério da Saúde informou que já foram pagos cerca de R$ 95 bilhões dos R$ 133 bilhões empenhados a estados e municípios para o combate à Covid-19. E as ações como entrega de equipamentos e medicamentos para enfrentar a doença no país continuam. O último balanço do Ministério da Saúde revela que foram enviados aos estados mais de 11.600 ventiladores pulmonares, mais de 15 mil leitos de UTI foram habilitados e mais de 300 milhões de EPIs, como máscaras, luvas, capotes, álcool gel, foram distribuídos desde o início da pandemia. E 24 milhões de unidades de medicamentos foram distribuídas, sendo 5,8 milhões de unidades de cloroquina. O Ministério também repassa recursos em apoio à volta às aulas presenciais nas escolas de educação básica nos estados e municípios. Os estados que mais receberam verbas para a retomada das atividades foram São Paulo, com 65 milhões de reais, Bahia e Minas Gerais, que receberam mais de 40 milhões cada um. Todas as escolas públicas de educação básica foram contempladas com esse repasse de recursos para as secretarias estaduais e municipais de saúde, de forma a que as escolas apliquem os recursos, conforme eu citei anteriormente, com materiais para proporcionar um retorno seguro às atividades presenciais. O secretário especial de saúde indígena, Robson Santos, atualizou os casos de covid-19 entre esses povos. Ele também destacou as ações voltadas para a população indígena por meio da CESAI, que completou 10 anos de existência. Hoje nós temos equipes da CESAI atuando em apoio aos distritos, no Xingu, no Xavante, em Manaus, em Roraima, nos dois lados, no leste Roraima, no Yanomami, na Bahia, no distrito Potiguara, na Paraíba, e vários outros locais. Outra ação divulgada pelo governo foi a carteira digital de vacinação por meio do sistema ConectSUS. Nós estamos implementando uma carteira digital de vacinação a partir de um aplicativo ConectSUS, que nós podemos baixar no nosso celular e por onde poderemos acompanhar todas as vacinas tomadas por qualquer pessoa.